Miguel Veloso, pronto lançamento por Cristiano Ronaldo, é bom lançamento, ela escapou um pouquinho, ainda ele na recuperação, lindo drible do Cristiano Ronaldo, e aí não bateu, não cruzou, pegou muito forte, estava esperando no chão essa bola o Hugo Almeida, o drible foi espetacular do Cristiano Ronaldo, faltou caprichar, olha só um elástico que ele deu no meio das pernas da marcação. E essa bola era mais no chão, olha o lindo drible do Cristiano Ronaldo, parece que ele ficou um pouco na dúvida ali entre cruzar e bater para o gol, 5 finalizações até aqui na partida.